Obrigado, sejam bem-vindos. Neste vídeo vou mostrar um bloquinho importante do conversor AD, que é o amostrador e retentor. Este bloco é responsável por manter a tensão constante durante todas as etapas de quantização. Em inglês, se é chamado de sample and hold. Nós vimos no vídeo passado que o conversor AD é formado basicamente por dois blocos. Um bloco de amostrador e retentor, que segura então a tensão e retém ela durante todo o período de quantização, e o quantizador, que vai então pegar essa tensão que é constante e vai traduzir e vai detectar os diferentes bits da minha saída digital. O vídeo de hoje vai focar então no bloco de amostrador e retentor. Esse bloco é necessário, como a gente viu no vídeo passado, é necessário para manter a tensão constante durante todo o período de conversão. A gente vê que o quantizador, por aproximações sucessivas, ele leva um certo número de etapas até concluir a conversão. Esse número de etapas é igual ao número de bits que a gente quer converter. Então, se eu tenho um quantizador de 12 bits, eu vou precisar então de 12 etapas de conversão para fazer esse cálculo, para poder extrair os valores dos bits de saída. Vamos ver mais em detalhe então como funciona esse amostrador. Qual seria então o componente analógico que vocês conhecem que faz, que retém tensão? Bom, eu consigo pensar em um, é o capacitor. Então, basicamente, o capacitor é o dispositivo responsável por fazer a retenção de dados temporariamente. Quando uma determinada tensão é apresentada ao capacitor, ele carrega e aí ele fica com uma determinada tensão nele. Nós vamos usar uma chave para carregar e descarregar esse capacitor. A chave digital, ela permite então que a gente amostre a entrada, VIN, e coloque nos terminais do capacitor. Durante esse tempo, o capacitor então vai carregar o valor de tensão. E aí, quando eu quiser reter essa tensão constante, basta eu abrir a chave, que a tensão nos terminais do capacitor vai se manter constante durante todo o processo de conversão. É claro que por se tratar de circuitos reais, essas chaves são implementadas com transistores MOS. Então, tipicamente, essas chaves, elas têm resistência associada. Então, essa resistência combinada com essa capacitância, forma um circuito de carregamento do tipo RC. Esse circuito de carregamento tem uma curva característica que demora um certo tempo para carregar o capacitor. Então, antes da gente entrar na etapa de quantização, eu preciso então carregar a tensão de entrada para ela chegar no determinado limiar, e só então eu posso abrir a chave para essa tensão ficar constante no capacitor e depois, então, iniciar as etapas de quantização. Esse capacitor, seguindo essa construção, essa topologia de um resistor e depois um capacitor, forma uma rede de carregamento do tipo RC que é bastante conhecida. Então, o capacitor, a tensão do capacitor, ela demora um certo tempo para carregar, que segue uma expressão bastante conhecida, né, e ela é modelada matematicamente da seguinte forma. Então, eu tenho que a tensão do capacitor, a tensão que varia com o tempo do capacitor, ela é dada pela expressão V0, que é a tensão final que eu quero atingir, multiplicada por um menos exponencial de menos T sobre RC. RC aqui é chamado de constante de tempo, e é justamente a multiplicação dessa resistência com o valor dessa capacitância. Perceba que quando o tempo vale zero, esse exponencial de menos zero, né, o exponencial de zero é 1, e essa expressão, então, vai para zero, é como se estivesse aqui. Quando o tempo começa a avançar e ele tende a infinito, quando esse T aqui é muito grande, essa expressão aqui se torna uma expressão muito pequena. Então, eu vou ter 1 menos um valor muito pequeno, provavelmente tendendo a zero, e aí eu vou ter, então, a tensão no limite para T infinito, eu vou ter a tensão que tende a V0. Então, essa tensão, ela tende a chegar assintoticamente a V0. Agora, quando uma tensão dessa aqui é apresentada a um quantizador, o quantizador, ele vai separar essa faixa de tensão em faixas conhecidas, né, dependendo do número de bits que você usar. Por exemplo, se usarmos dois bits, nós temos, então, quatro faixas de tensão possível. Então, se a nossa entrada cair em alguma dessas faixas, ela vai ser convertida pelo quantizador para um desses valores binários aqui de saída. O tamanho dessa faixa tem um nome bem conhecido, e ele é chamado de 1LSB. Então, o tamanho entre dois valores adjacentes de saídas binárias é dado numa tensão que é chamada de 1LSB. E 1LSB tem o significado de o bit menos significativo. Então, é justamente a distância que eu tenho entre um valor binário e o próximo, né, de maneira incremental. Por isso que ele é chamado de 1LSB. Cada vez que eu somo 1LSB, então, eu caio numa nova faixa de saída. Conforme eu aumento o número de bits, eu aumento também o número de faixas disponíveis aqui, e o valor de 1LSB vai diminuir. Então, eu tenho uma faixa de tensão mais curtinha. Se analisarmos, então, essa transição dentro de uma faixa conhecida de zero à tensão de alimentação VDD, o 1LSB vai valer a tensão de alimentação dividido pelo número de faixas disponíveis, que é sempre 2 elevado a n, onde n é o número de bits que eu tenho disponíveis no meu conversor. Então, se eu tenho 3 bits, 2 elevado a n vai me dar, então, 8 faixas disponíveis. Para um conversor, por exemplo, de 10 bits, eu tenho 1024 divisões. Um conversor de 12 bits, então, 4096 divisões. Agora, veja bem. Para fazer uma determinada conversão, eu preciso esperar que esse capacitor carregue tempo suficiente para que eu detecte a minha saída que eu quero. Então, vamos supor o pior caso, quando o capacitor começa completamente descarregado, e eu quero detectar uma tensão que está no valor máximo, um valor que esteja nessa faixa aqui. Para fazer isso, eu preciso, então, esperar que o capacitor tenha tempo suficiente para carregar até que a tensão entre nessa faixa. Eu poderia, numa primeira análise, pegar o valor de tempo necessário para carregar o capacitor até ele começar a entrar nessa última faixa aqui. Esse valor, entretanto, é arriscado, porque o capacitor, apesar de ser um valor, idealmente, ele segura a tensão, o capacitor real, ele vai descarregando com o tempo. Então, para garantir uma pequena margem de segurança, vamos calcular o tempo que eu preciso para deixar o capacitor carregar até ele chegar aqui na metade dessa faixa, da última faixa possível. Então, é o pior caso, né? É o caso que eu começo com o capacitor descarregado e eu quero ler o valor de tensão, né? Ou da saída digital da última faixa. Então, nesse caso aqui, eu tenho um tempo dado pelo... Eu vou chamar aqui esse tempo de tempo de carregamento do capacitor, ou TC, e eu preciso esperar esse capacitor carregar, então, até a tensão máxima VDD menos meio LSB. Lembrando que LSB é uma medida de tensão e não valor digital. Nesse caso aqui, um LSB vale VDD sobre 2 elevado a N. Então, ao igualar esta expressão a VDD menos meio LSB, e substituindo, é claro, né? V0 por VDD e T por TC, eu tenho uma expressão agora que me permite, então, calcular o valor de TC. Basta, então, isolar T nessa expressão para tirarmos o tempo, né? Qual é o tempo de carregamento que eu preciso esperar nesse pior caso. Tendo substituído, então, esses valores dentro dessa expressão, vamos tentar agora isolar o tempo de carregamento do capacitor em função desses outros valores. Vamos começar substituindo o valor de LSB pelo seu valor de VDD sobre 2 elevado a N. Aqui eu tenho, então, a expressão, a mesma expressão do lado esquerdo, e na expressão do lado direito, vou ter VDD menos meio de VDD vezes 1 sobre 2 elevado a N. Agora, eu posso dividir tudo por VDD, esse VDD, então, sai. Eu fico com uma expressão mais simples, que é 1 menos exponencial de menos TC sobre RC é igual a 1 menos 1 sobre 2 elevado a N mais 1, já que eu multipliquei esse 2 elevado a N aqui vezes esse 2, então, deu 2 elevado a N mais 1. Eu posso agora, então, cancelar esses dois 1 aqui e multiplicar essas duas expressões por menos 1 para tirar essa expressão negativa. Eu fico, então, com a expressão de exponencial de menos TC sobre RC é igual a 1 sobre 2 elevado a N mais 1. Invertendo os dois lados, eu fico com o exponencial de T sobre RC é igual a 2 elevado a N mais 1. Tirando o LN, a gente chega à simples expressão de TC sobre RC é igual a LN de 2 elevado a N mais 1. Passando a RC para o lado de lá, eu chego à conclusão de que o tempo de carregamento do capacitor é dado pela constante de tempo RC multiplicado pelo LN de 2 elevado a N mais 1. Então, o tempo de carregamento do capacitor depende do número de bits que eu usar, do valor da resistência de entrada e do valor da capacitação escolhida para o capacitor de amostragem. Pegando essa expressão e levando ela para o circuito real, nós temos o seguinte, o amostrador e retentor, esse bloquinho aqui, ele é composto de uma resistência de entrada e uma capacitância de amostragem. Esse circuito, geralmente, ele está conectado a uma entrada externa e essa entrada externa, idealmente, é um buffer com capacidade de fornecer corrente infinita. Só que nem sempre é o caso e eu vou dizer para vocês, muito comumente, esse não é o caso. É muito mais comum ter algo do tipo, eu tenho um sensor externo que tem uma determinada resistência externa e aí a tensão que eu quero ler desse sensor tem que passar não só por essa resistência interna, mas também a resistência interna antes de carregar o capacitor. Então, o valor da resistência aqui é, na verdade, o valor da soma de todas as resistências acumuladas. Então, isso aqui se torna a resistência externa mais a resistência interna. Então, a minha expressão de tempo de carregamento do capacitor se mudou agora para a resistência total multiplicada pela capacitância de amostragem multiplicado por ln de 2 elevado a n mais 1. E, tipicamente, em projetos, a gente tende a levar em consideração um tempo de guarda. Então, eu vou somar ao final dessa expressão aqui um tempo de segurança, um tempo para garantir que o capacitor vai estar efetivamente carregado até VDD menos meio LSB. Vamos ver um exemplo prático disso acontecendo. Então, suponho o seguinte, eu começo com o meu capacitor descarregado, a chave está aberta e aí eu quero fazer a amostragem da tensão de entrada. A tensão de entrada é uma tensão que varia, então eu quero coletar a amostra dessa tensão de entrada, mas eu não posso fazer essa conversão enquanto a minha tensão de entrada estiver mudando de valor, porque senão, a saída binária vai sair toda errada. Então, a primeira etapa é eu fecho essa chave. Quando eu fecho essa chave, o capacitor começa a carregar, então a chave fecha para o capacitor carregar. Quando essa chave fecha, o que vai acontecer? A tensão VC, ela começa, tensão VC, tensão do capacitor, VC de tensão do capacitor, ela começa a carregar até chegar no valor da tensão de entrada ou muito próximo dela. Eu dei o tempo suficiente para ele carregar, que eu calculei previamente com o valor da resistência interna e da resistência interna dessa chave, e aí eu cheguei num tempo que eu tive que esperar. Quando ele chega nesse valor de tensão, eu vou então abrir a chave para permitir que o quantizador entre em atuação e aí o quantizador vai trabalhar com uma tensão constante. Nesse momento, a chave volta a abrir para o quantizador atuar. A tensão VC agora, ela se mantém constante, ela não se muda mais, o que caracteriza aquela amostra que a gente tinha quando a gente fez a amostragem. A tensão VC agora do capacitor é a tensão que é mantida constante. Então, depois que a tensão carregou até um determinado valor, ela se mantém constante durante todas as etapas de quantização. Então, ele vai lá, coleta o bit mais significativo e vai quantizando até o bit menos significativo. Depois que ele termina de quantizar, então, eu estou pronto para coletar uma nova amostra. E aí, esse processo se repete. Eu fecho a chave para ele carregar, abro a chave para manter a tensão constante. Esse processo é o que caracteriza as amostras. Então, apesar da gente ter iniciado a conversão nesse momento aqui, a amostra efetivamente que vai aparecer é a amostra depois do tempo de carregamento. Mas isso não tem problema. Nós vamos ver logo em seguida que o tempo de amostragem ele é o mesmo se considerarmos a partir desse instante ou a partir desse instante. Vamos ver. Então, esse processo ele se repete quantas vezes eu quiser para coletar as diferentes amostras do meu sinal de entrada. Então, eu deixo o capacitor carregar até o valor de entrada mantendo ele constante para fazer a conversão. Depois, deixo o capacitor carregar até o valor de entrada enquanto o quantizador está quantizando essa tensão vai ficar constante. Então, a chave está sempre abrindo e fechando, abrindo e fechando, abrindo e fechando. A distância entre duas amostras é o que caracteriza o período de amostragem. Então, o período de amostragem é exatamente a distância entre essa amostra, essa amostra, essa amostra e essa próxima e por aí vai. O curioso é que se eu olhar o tempo entre o início do carregamento do capacitor e o início do próximo carregamento, esse tempo também é o mesmo tempo de amostragem. A única coisa que eu tenho que garantir aqui nesse sistema é que o tempo de carregamento do capacitor e o tempo de quantização, os dois somados têm que ser menor do que o tempo de amostragem que eu quero. Porque aí depois eu posso esperar um tempo, uma folguinha, para coletar a próxima amostra, antes de coletar a próxima amostra. É claro que quando a gente amostra sinais é muito mais fácil pensar a distância entre duas amostras, mas só quando a gente está projetando um conversor AD a gente vai pensar em função do tempo de carregamento do capacitor somado com o tempo de quantização. Então se eu esquecer que existe um conversor AD por trás, o período de amostragem é justamente a distância entre duas amostras. E é isso pessoal, neste vídeo eu falei um pouquinho sobre o bloco amostrador e retentor que é chamado em inglês de sample and hold. Ele é um bloco essencial para manter a tensão constante durante a etapa de quantização, senão o quantizador vai pegar bits que não tem significado algum. O quantizador precisa que a tensão de entrada esteja constante durante toda a etapa de quantização. Para isso serve o amostrador e retentor. Dentro do amostrador e retentor nós vimos que tem uma primeira etapa de carregamento do capacitor que a gente calculou como sendo TC igual a RC vezes LN2 elevado a N mais 1 mais um tempo de guarda. E a resistência é calculada como sendo a resistência interna mais a resistência de fora do sensor que a gente quer efetivamente medir. Depois dessa etapa de carregamento vem uma etapa de quantização que leva N batidas de clock então o tempo de quantização dentro de um conversor a aproximações sucessivas ele é dado pelo tempo que a gente leva para converter do bit mais significativo até o bit menos significativo. Então se eu tenho 8 batidas de clock se eu tenho 8 bits eu preciso de 8 batidas de clock para fazer essa quantização. Então o tempo de quantização o TQ é dado por N bits multiplicado pelo período do clock de quantização. Esse geralmente é um clock bastante rápido no MSP430 o período do clock é 1 sobre 5 MHz já que a gente tem um clock interno de 5 MHz. Depois do tempo de quantização a gente pode até esperar um certo tempo para fazer uma nova medida e isso caracteriza então o período de amostragem. A única coisa que a gente precisa garantir é que a soma desses dois tempos aqui o TC mais o TQ seja menor ou igual ao período de amostragem. Então o período de amostragem pode ser pode incluir também um tempo de espera caracterizando assim o período de amostragem do meu sistema. Espero que com esse vídeo tenha ajudado vocês a entender um pouquinho mais sobre o conceito do amostrador. na próxima aula nós vamos ver como é que esses diferentes conceitos se encaixam no conversor específico do MSP430. Vejo vocês no próximo vídeo. Até lá!